No meio da madrugada, eu sei que você tá com sono, acorda, acorda, Adriana, acordou, vamos acordar, Adriana, abrir a loja, faça a boa, vamos fazer promoção do Shop Tour, que tá barato mesmo, Oscar Freire, 154, roupas deliciosas para a mocinha, você que tá curtindo em casa, ou então você, garotão, vai dar um presente pra namorada, hum, hum, segundo as intenções, vem cá comprar, no domingo das nove e meia até as seis da tarde, certo, Adriana? Vem muito mocinho comprar? Vem. Pensando no quê? Não pode contar, vamos lá, quanto tá saindo essa camisola? 100% algodão, com detalhe aqui na manga, quanto tá saindo? 2 mil. 2 mil cruzeiros, 100% algodão, com várias opções de cores, essa daqui tá saindo por quanto? 2 mil, é. É camisola também? É o mesmo modelo? É o mesmo modelo, tá certo, são essas opções de cores, meu querido, são essas opções, 2 mil cruzeiros, veja só esse conjunto, em, como é que chama isso daqui? Lese. Em lese, 100% algodão, veja só, olha só que bonito, por dentro, algodão, 100% algodão, o conjunto, esse daqui não, não é o conjunto, volta, 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 quanta saindo a calcinha? 1.500. 1.500 a calcinha e o corpete? 2.500. 2.500, olha que delícia, 2.500, aqui mil cada peça, tem branco, olha só, calcinha branca por mil cruzeiros, 100% algodão, tem também os conjuntos, mil cruzeiros cada peça, 2 mil o conjunto claro, veja só como é que fica na mocinha, Ah, que delícia, só mil cruzeiros cada peça, mil cruzeiros na calcinha, mil cruzeiros ou sutiã, veja só a camisetinha underwear, você usa por baixo da sua roupa, quanta saindo cada uma? 2.500. 2.500 cruzeiros com detalhes de renda, lese ou então essa rendinha com lacinho, 2.500 cada uma, agora vem pra cá, vem pra cá, mais pra cá, corre aqui, corre aqui, Pra cá, o que você está fazendo aí ainda? Veja só o que tem de variedade aqui na nightwear, nightwear significa roupa da noite, ou seja, aquilo que você usa à noite, portanto, já que você está aí de noite na sua casinha, no seu apartamento, pense na elegância na hora em que vem, nightwear, domingo das nove e meia, seis da tarde, Oscar Freire, 154, boa noite. E aí